Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal É Isso Que A Vida Tem De Melhor Me chamo Henrique Silva, sou o criador do canal E estou aqui mais uma vez passando uma técnica muito forte Para você que vai jogar na Mega Sena Inclusive quando ela está muito acumulada Certo pessoal? Então eu aprendi essa técnica vendo também canal do Youtube É um vídeo muito simples Porém peço a vocês para que se inscrevam no canal Curte o vídeo Para que eu continue trabalhando, ajudando pessoas dessa forma E compartilhe, se puder pessoal, comentem Para que o canal, para que o Youtube veja Que eu estou fazendo algo para ajudar as pessoas E eu continue fazendo esse trabalho Certo? E eu tenho certeza que muitas pessoas vão fazer mais pontos na Mega Sena Muitas pessoas vão gastar menos Jogando de modo profissional Beleza? Então é o seguinte Hoje a nossa técnica é para Mega Sena Principalmente quando ela está acumulada Qual é a técnica? Jogando com nove dezenas na Mega Sena Desdobrados em apenas três jogos Galera Muito forte isso Porque muitas pessoas não podem pagar nove dezenas da Mega Sena O preço sai lá em cima Certo galera? Então eu vou ensinar vocês como fazer esse desdobramento em apenas nove jogos E se dentro dessas nove dezenas sair Uma quadra, uma quina Vocês vão estar faturando muito Então digamos aqui que eu escolhi aleatoriamente De um a sessenta Eu escolhi o número um Número cinco Número seis Número oito Número vinte e seis Número trinta e quatro Trinta e oito Quarenta e sete E quarenta e oito Certo? E aqui eu fiz É... Um quadrado que vocês podem fazer também na planilha do seu computador Só que muitas pessoas preferem fazer no papel Ou muitas pessoas ainda não tem computador Então eu preferi fazer dessa forma simples Para que vocês entendam, né? Não somente quem tem computador Mas para as pessoas que não tem o uso de computador Até porque quem gosta mais de fazer jogos da Loto Fácil Né? Da Mega Sena São pessoas acima de quarenta anos Pessoas que gostam de jogar, né? E isso eu tenho visto, né? Que na fila até das lotérias Que quem mais fica lá nas filas Não é a garotada de dezoito, de vinte anos Não é mesmo? É as pessoas em média aí de quarenta anos para cima Aí querendo, né? Apostar na sorte Para poder melhorar a vida financeira delas Certo? Então vamos lá Eu botei aqui seis quadrantes embaixo e em cima E em cima eu botei A, B, C, D, E, F, G, H, I E desses nove dezenas aleatoriamente escolhidos Eu vou jogar aqui dentro, ok, galera? O número um O número cinco O número seis O número oito O número vinte e seis O número trinta e quatro O número trinta e oito O número quarenta e sete E o número quarenta e oito Certo? Viu que deu certinho as nove dezenas E embaixo eu fiz seis quadrantes em cima E seis quadrantes embaixo Aqui em cima foi nove quadrantes em cima E nove quadrantes embaixo Para eu botar as nove dezenas escolhidas Então aqui começa o nosso desdobramento O que que está no A? O número um No B, número cinco No D, número oito No E, número vinte e seis No G, número trinta e oito E no H, número quarenta e sete Certo? Vamos passar para o segundo volante Que vai ser anotado através desse desdobramento No A está o número um C está o número seis D está o número oito O F lá em cima O F lá em cima está o número Trinta e quatro Certo? O G está o número trinta e oito E o I está o número quarenta e oito Vamos partir para a segunda Para a terceira O terceiro desdobramento Para ser anotado no seu volante O B, número cinco O C, número seis O E, número vinte e seis O F, número trinta e quatro O H, número quarenta e sete E o I, número quarenta e oito Volante um Volante dois E o volante três Certo? Certo aí, pessoal? Então, digamos Que dentro dessas nove dezenas Foram sorteadas Seis Seis dezenas E caíram ali O número Um O número seis Digamos que foi sorteado O quarenta e sete O quarenta e oito E o número vinte e seis Você vai vir embaixo E vai anotar Onde está o número um O número vinte e seis O quarenta e sete Está entendendo, pessoal? Então, se dentro dessas nove dezenas Dá A cena ali Você vai estar faturando Certo? Vamos lá Digamos que foi sorteado Esses seis números aqui de dentro Então, você vai vir aqui E vai corrigir Número um O número oito O número quarenta e sete E o número quarenta e oito Ali deu terno Certo? Ou melhor Deu quadra Olha aqui, pessoal Que coisa Está vendo aí? Se dentro de lá Deu aquele e seja Você pegou quadra aqui Isso que é interessante Isso é Muito bom Porque já teríamos pegado quadra Não é mesmo? Então, o jogo realmente funciona Né? Nove dezenas Você acaba pegando uma quadra Até mesmo uma quina Né? E até mesmo uma cena Né? Eu estou fazendo esse Esse vídeo muito rápido Né? Para que vocês venham entender Que tem Que tem um desdobramento De nove dezenas Aqui dentro Tá? Eu não Esquematizei nada antes Eu aprendi a fazer E é interessante Porque tem nove dezenas Aqui Essas nove dezenas Aqui Está tudo aqui Sendo desdobrada Então, se dentro de nove dezenas Você pegar uma quadra Uma quina Vai estar Ganhando o seu jogo Em três apostas Certo, pessoal? Sejam bem-vindos ao meu canal Curte o vídeo Tá? A gente vai estar Cada vez mais Passando aí É... Bastante estratégia Para vocês acertarem mais Aí Olha só aqui Quanto que a gente pegou aqui Eu escolhi aleatoriamente Lá em cima Como se estivesse sendo É sorteado Deu o número Quarenta e sete Quarenta e oito Quarenta e sete Vinte e seis E o número seis Tá vendo aí? Só que a gente tinha pegado Duas quadras Né? Duas quadras Para vocês verem Como que E olha que eu fiz diferente Do vídeo do rapaz lá Porque no vídeo do rapaz lá Esse mesmo jogo Pessoal Se eu tivesse escolhido aqui É... Outros tipos De outra forma Teria pegado Quina E quadra Tá? Se eu escolhesse De outra forma aqui Então Tem várias formas de dar Eu escolhi assim Como se fosse na mega cena A dele que ele escolheu Que ele escolheu aqui dentro dessas nove Teria pegado uma quina E duas quadras E duas quadras Tá bom? Anotem aí Não esse jogo Tá? Mas vocês podem escolher aleatoriamente Nove dezenas Jogar lá em cima E desdobrar em três jogos Muito interessante Hoje tem sorteio da mega cena Hoje é sábado E eu vou estar fazendo Essa técnica Com três É... Com três Nove dezenas Desdobrado Em três volantes Vou fazer Pra botar É... No meu... No meu grupo, né? O qual a gente tem A gente tem um grupo Formado aí Chamado Amigo dos Estados E gostaria de convidar vocês Pra fazer parte Ok, galera? O link tá na descrição Desse vídeo Tá? E... Lá você vai ver Que realmente A gente tem um grupo Formado Maneiro É um grupo de amizade Não entra esses negócios aí Sujos que tem na internet Nota fake Vídeos pornô Não É um grupo Familiar Então você pode estar Fazendo parte do nosso grupo Ver como funciona Né? A gente faz jogos Da Lota Fácil Também passa Algumas técnicas E macetes Pra vocês aprenderem mais Ok? É... Um abraço a todos Sejam muito bem-vindos Que Deus abençoe Todos vocês E que essa forma aí Venha ajudar Muitas pessoas Porque um jogo Com nove dezenas É muito caro Na Mega Sena E esse desdobramento aí Provou pra mim Que dá certo Eu aprendi isso hoje Foi muito interessante Pra mim Gostei muito E vou estar jogando Dentro do meu grupo Isso daqui, gente É o pior das hipóteses Se pegar nove dezenas Aqui Jogar aqui Jogando E seis Cair aqui dentro Quatro Já é certo ganhar Essa é a menor das hipóteses Tá? Isso porque No que eu aprendi Com o rapaz Se eu tivesse jogado As outras três dezenas Com o outro Combinado direitinho Aqui de cima Eu teria pegado Uma quina Provavelmente no meio Né? Com duas quadras Portanto Aqui não deu Mas porque Eu não joguei Da forma dele Não gosto De copiar Totalmente O que eu aprendo Então aqui Deu esse daqui Né? Deu o 06 Aqui Deu o 06 Aqui O 01 Né? E Não deu A quadra de novo Mas aqui Se eu tivesse jogado De outra forma Eu teria pegado a quina Então vocês vão descobrir Que isso aí realmente É verdade Dá certo Olha só Que interessante Eu não tinha visto Tá vendo galera? Em última hora Eu não tinha visto Porque eu tô nervoso Acabei de aprender e tal Gente Pegamos quadra Em todas elas Veja isso Número 8 aí gente Olha só que interessante Eu tô passado com isso Vejam só Quadra Quadra E quadra Três quadra Três quadra Num jogo De três Volantes Gente Isso é muito forte Né? Poderia ser Cinco Quina Imagina você ganhando Cinco quina Num desdobramento De nove dezenas A quina É Pagou Essa semana passada Né? Pro jogo acumulado Da Mega Sena De 2020 Agora Pagou 69 mil reais Agora imagina você Pegando quina 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 E 69 mil aqui 69 mil aqui 69 mil aqui Gente Isso é forte demais Nada nada aí Dá em torno de quase Né? Dá em torno de 200 mil reais Por aí né? Ou passa É 60, 120, 180 Passa de 200 mil reais Né? Você estaria aí Com uma boa grana Ganhando na Mega Sena E é isso pessoal Não tinha visto Né? É A gente aprende as coisas E fica com medo De passar Né? Porque eu não gosto De passar mentira Pra ninguém Eu gosto de passar O que eu aprendo Então eu escolhi Aleatoriamente Seis ali No nervoso Eu não me preparei Pra escolher Pra vocês verem Que a técnica Dá certo Acertamos as três Quadros Fiquei muito nervoso Tá? Mas graças a Deus Saiu as três Os três volantes Premiados aí Pra vocês verem Que realmente dá certo Se dentro das nove Dezenas Que você escolheu As seis Estiverem aqui dentro A quadra é certa Em três volantes Quer dizer Você tá jogando Com nove dezenas Gente E nove dezenas Na Mega Sena Não é barato Tá? Eu não tenho aqui Um celular agora Porque eu tô gravando Com ele Pra pesquisar Quanto é que é É Um jogo de nove dezenas Da Mega Sena Né? Infelizmente Não tem ninguém aqui Que me ajude No momento De pesquisar Isso pra mim De ver Quanto é que é Um jogo de nove dezenas Na Mega Sena Senão eu falaria Pra vocês agora Mas se vocês quiserem Pesquisar Vocês vão no Google Pesquisar Os jogos de nove dezenas E vão ver Que realmente É um absurdo Nem todo mundo Pode estar Nem todo mundo Pode estar pagando Ok galera? Muito obrigado Curtem aí o canal É Se inscrevam Pra que eu possa Continuar ensinando E melhorando as técnicas Aí Eu tenho certeza Que muitos vão aparecer Aí Futuramente Aí nos comentários Dizendo Henrique Obrigado Pois eu acertei Aí quadro Acertei quina Devido a você Estar passando A sua técnica Deus abençoe a todos Muito obrigado Que vocês tenham Muita sorte Ok? E entra aí Na descrição do vídeo Entra aí na descrição do vídeo Entra no nosso No nosso grupo Pra que você venha saber Como que a gente trabalha Lá no nosso bolão Ok galera? Um abraço Estou aqui pessoal E que Deus Assistam esse vídeo Assista esse vídeo Abaixo Abaixo Eu dizendo pra vocês Como é que é Jogar Na Mega Sena Com nove dezenas Em apenas Três jogos Três jogos Desdobrando nove dezenas Assista esse vídeo Comentem Se inscrevam No meu canal Sejam muito bem vindos E que Deus abençoe a todos E que Deus abençoe a todos